Beleza, aqui quem fala do meu amigo Gastro Game, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo, do jogo boido de Ancestor, aí no canal, estamos aqui, é, vem daqui, solteira, fêmea, fértil, solteiro, vou tocar para ele, esse aqui já pelo jeito, é um adulto solteiro também, é, limpar, e aí opa 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 Pronto Vamos... Deitar? Acasalar, né? Porque é importante A gente está fazendo o jogo Isso aqui está febre também Opa, tem o metabolismo e não sei o que lá Essa que está febre Essa que está febre Vai ser bem leve Bem delicado Vamos ver se é o pai dela É o pai dela? Ela está solteira Por que não apareceu? Por que não apareceu? O congelacionamento desapareceu Não Vamos deitar então aqui O que é o pai dela? Macho É macho aqui, né? É macho Cadê a fêmea Da partida Cadê a fêmea Eu vou trocar para ela Trocar para ela Mas ela até lá não tem nenhum pai, não? Será? Não, será que ela não tem mesmo O que é o pai dela? O que é o pai dela? O que é o pai dela? Fêmea solteira Alguma fêmea solteira Alguma fêmea solteira aqui Energia neural Eu estou ali E o mundo vai seguir E o mundo vai seguir Todo mundo para cá Aprender agora a pegar Viu que eu não gostei? Viram todos? Espera aqui Espera aqui Espera aqui Espera aqui Dá subir não Espera aqui Como não Espera aqui Espera aqui Espera aqui Está solteiro meu querido? Vem aqui Uma fêmea por aqui Espera aqui Analisar Espera aqui Espera aqui Espera aqui Espera aqui Espera aqui Ped moment Tasma Quero Quero Espera aqui . . . Não. 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 O que é que é o que é que é? essa aqui é o outro ela está grávida ela está grávida ela está fértil ainda casal solteiro para cá então vai limpar essa daqui o que está木 agora o que vai é Mudar a seguir Fêmea do Anton Tá tudo feio nisso aqui, deixa assim tá bom, vai Tá grávida Tá grávida Agora eu consegui Será que a gente não tem nenhuma criança aqui, então eu vou ter que fazer um salto Vai ter pelo menos umas fresquinhas aí que você tem aqui, pra gente poder carregar Pular mais, ou um pular que você já viu né Novos bebês, tem 3 novos bebês Tem 3 novos bebês Do que um bebê que ele tá com genética, é inteligente Tô 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 Metabolismo Ele vai nas costas Cadê o outro nenê? Tem mais um nenê aqui? Já parece que tem, mas tem que tentar Ele vai nas costas Ele vai nas costas Ele vai nas costas Tem como carregado aqui também Não, só 2x2 Tem que dar os seus cheios Né? Tem que dar os seus cheios Tem que dar os seus... Dois meus cheios Tem que dar os seus cheios Muita coisa a pagar que a gente não descobriu ainda, né? Essa é a verdade. Eu quero saber como que o passo do magato levantava. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Uma cobra. E aí tem uma cobra, então. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Eu sei que ele andava de pé um pouco. Vai ficar lá quieto Nova comida descoberta Assimilou nutrientes Bom saber Galho Vamos pegar um galho? Vamos pegar um galho Vamos pegar um galho Vamos pegar um galho Vamos pegar um galho Olha que legal Oh! 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 Oh 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 Prontinho right? Vamos tentar destruir a bomba negras A cobrinha doida Figo Pedra 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 Eu sei que estou fazendo burrada No começo, mas... Vamos lá E aí A estamina dele está caindo bastante Vamos te mandar Está bem ela. É um derijo. Vamos ver se a gente consegue bater na cobra, pessoal. Esse vídeo também faz um salto evolutivo. Segure X para preparar a esquiva. Mova-se pela direção. Vamos ver se ela cai. Entendi. Fugiu da cobra, não fugimos? Vamos fugir, senão a gente vai morrer com essa cobra com duas crianças no colo. Ele até que saiu aqui em fugir. Ele não está preparado ainda para... Demorou um pouco para a gente aprender a atacar a cobra, mas a gente tentou. Se pegar, vamos... Comer as frutas, né? Algumas coisas com pedra que a gente pode fazer e alterar uma pedra na outra. Aquele que eu tinha ali. Depois a gente faz isso... Iniciar a construção. Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água. Vamos tomar um pouco para ver se ele... Se ele... Se ele... Se ele não for o bar. Adrena, adrena bastante o veneno. É... É uma melhor. A vida dela, sim! E aliás, sim! E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu estava apontando o que é o macaco para cá. O que é que tem? É o macaco quente aqui. O que nós temos para lá? Nada. Vamos ver o que tem ali. Vamos lá, quem sabe aquilo seja um outro local. Onde é que estava? Está no celular. O que é isso? É uma pedra preciosa já. Carregar uma pedra preciosa consegue coragem quando se está com medo do desconhecido. Recair menos dopamina. Algumas pedras preciosas também ajudam a formar casais e convencer o seu do que lá. A gente achou uma pedra preciosa. O que mais temos por aqui? É, está normal. O galinho aqui também é bom para ter um assentamento, viu? Vamos lá ver o que é aquilo ali, meu querido. Não dá para inspecionar, né? O galinho. É muito legal. O galinho. Ali, o que é que tem? Eu sábio, vamos ver ali. Isso aí. Ali eu acho que é o lã de pássaro. Lá está a pedrona, né? Que a gente precisava ir. Eu vou ver pra cá tudo primeiro, né? Galhos. Bom, por aqui acho que a gente conseguiu. Foi tudo, né? Bonitinho esse local aqui também. Pra ter uma... Novos neurônios, a inteligência. Madureceu. Olha, ó. Outro galinho. Então daqui a gente consegue ver todo o nosso acampamento. Olha que bonito. Ah, eu acho que é um bom local pra ficar, pra se morar, viu? Apesar de tudo. Mano, eu tenho medo de pular aqui. Eu não consegui sobreviver. Olha lá. Tivemos um macaco que pôs a disso. Eu não sou bom em pular ainda. Eu não sou bom em pular ainda. Eu não sou bom em pular. O macaco morreu. Vem você. Vem no meu colo. Podemos ir a um dos macacos. Cadê o macaquinho? Vamos analisar. Olha o outro aqui. Perdemos um companheiro aqui. Grande até. Quanto a gente queria subir nessa árvore aqui? O que eu matei? Mano do céu. Matei dois macacos. Vem comigo. Vamos. Vai subir lá para cima. Vem o macacinho. Mais um segundo morreu. Temos duas mortes. Inacreditáveis. Vamos. Vamos. Esta aqui, não está? Esta. Esta aqui também. Vamos fazer evolução já, então. Evolução. Ótimo, pessoal, isso é bom. Ótimo, superar o medo, bom. Será que dá pra encher? Pular mais uma geração. Três esforços e conhecimento de formas. Esse é bom também e esse é bom, tá ótimo já. Vamos alterar uma geração. Desenvolvimento neural maximizado, fases primárias. A inteligência. Pegamos muitos membros. Muitos morreram. Vamos evoluir. Às vezes a gente tem geração, vamos pra evolução. Salto evolutivo nesse vídeo. Sim. Vinte e quatro mil e novecentos anos à frente. Mais vinte e quatro mil e seiscentos anos. Fez amizade com o franceiro faminto, vinte e quatro mil. Assimilou nutrientes de vitamina, vinte e quatro mil. Descobriu a Arca das Irmãs com o local memorável, vinte e quatro mil. Descobriu a Arca das Irmãs com o local. Intimidou uma Bamba Verga oriental. Fez amizade com o autofarasteiro. Assimilou nutrientes. Descobriu a Arca das Irmãs. Usou a Busebina como ferramenta dez mil anos à frente. Gravete afiado com ferramenta, pelo menos duas vezes mais dez mil anos à frente. Usou o graveto. Opa, saiu bem esse salto. Descobriu a Arca das Trasteiras. Descobriu a Arca das Irmãs. Reforçou o desenvolvimento neural de salinagem faz fimária. Mudou nutrientes de molúsculos. Usou pedra de risco como ferramenta duas vezes. Passado à frente de novo. Usou figas como ferramenta. 537 mil anos nós evoluímos, só tivemos 3 mortes aqui diminuindo o fogo. 537 mil anos do nosso salto evolutivo, diferencial 15 mil anos mais rápidos que a ciência. Você viajou para o ano de 9.492.262 e será levado de volta para o mundo para acompanhar a sua linhagem. Então é isso aí pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima, fiquem com Deus e eu fui.